Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje vou mostrar para vocês uma coisa muito importante, que é quando acaba o leite, essas caixinhas recicláveis, a gente pega e joga fora, e não lava. O que acontece? Quando vai para a reciclagem e a pessoa abre, o cheiro de azedo é insuportável. Então dificulta muito para eles recuperarem essas caixinhas. Então pessoal, vamos fazer o seguinte procedimento. Assim que acabar o leite, a gente vai pegar a caixinha, vamos tirar a tampinha e lavar. Lava, fica um pouco, vai tirando. Até sair todo o leite que está, o resto do leite que está nos cantos da caixinha. É bem simples. Feito isso, se vocês quiserem, vocês podem amassar aqui. É bem fácil. Estão amassando. Vou fazer com a mão só, porque estou filmando. Aí vocês com as duas mãos, vocês fazem esse procedimento. E já diminui também, já diminui também o espaço no lixo de vocês. Vocês botem a tampinha de volta. E pode colocar no lixo reciclável. É bem simples. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, compartilhem. Toque o sino, porque sempre tem novidades. Obrigado e até lá.